Opa, nasce é moço Opa, não Tá Beleza, já sei minha rota Já sei minha rota Pau, já tomou strike por ser tão gostoso Oxi Aqui na frente, chat Tem dois spawns possíveis De player Ou de squads Pode nascer squad de quatro na reta Aqui embaixo da antena E pode nascer duplas Duas duplas, trios também Dois trios Na reta aqui Pau, você fez uma arma cara dessa pra morrer Claro que não, mano, tá maluco Cara, ontem foi um dia muito lucrativo do Tarkov, né, mano? A gente saiu muito rico Amanhã, se pá, chat Vou jogar um joguinho de simulador, mano De construção de cidade Porém, embaixo d'água Ai, tem um jogo de terror pra jogar, né Putz Tem um jogo de terror também Ah, ele é rapidinho Dá pra jogar uns dois Ah, eu não sei se eu vou jogar Tarkov Talvez eu jogue, né Não sei Não vou prometer, não Tem algum jogo parecido com Tarkov Que seja grátis Lost Light Mas parecido Parecido é uma palavra muito forte, tá ligado? Quebrei a perna, velho Teve tiroteio lá no globo Ou é na antena? Oxente! Stalker? Nossa, mas Stalker? Acho que não tem muito a ver com Tarkov não, mano Tem? Oh, bem que alguém ontem falou assim Prepare-se para amanhã Porque você vai perder tudo que você ganhou Alguém tinha falado uma parada assim, tá ligado? Eu não me recordo Quem foi? Foi o Dona Van? Eu acho que foi o Dona Van que falou isso, velho Foi não? Foi você não, Dona Van? Não? Gente, não existe jogo parecido com Tarkov Não existe, mano Não tem nenhum, mano Se tivesse Ele seria Na verdade tem o The Cycle Que seria o mais próximo ali Da ideia do Tarkov O resto é tudo Uma tentativa fajuta Não que o The Cycle seja bom, né? Mas assim De todos que teve O The Cycle foi mais ou menos Ó, o segredo do Tarkov Quando você for trocar tiro com alguém Não é deitar É agachar, mano Você precisar correr É mais fácil, mano E... E você protege seu estômago Pelo menos a longa distância O Virgo também é um pouco nessa pegada Virgo eu não lembro, velho Dark and Darker deve ir nessa pegada Mais medieval O Dark and Darker é bom O Dark and Darker é bom Eu gostei de Dark and Darker Quando lançar eu pretendo jogar pra caramba, mano Pelo menos Eu curti Dark and Darker, mano Mas ele é um jogo pra jogar em equipe Aí lascou por causa disso Tarkov, você consegue jogar Tarkov sozinho de boa Entendeu? É, não era ali o globo? Onde é que tá o globo? Globo Onde é que é o globo? Fiz ali no arame farpenta Ah, ali o globo Tá muito silêncio, né, mano? Decidi votar Mas vou ficar só por alguns minutos Beleza, Yasmin Bom, o Darkov do jeito que eu tô jogando aqui É bem de boa de jogar, mano Desse jeitinho aqui, tranquilo Né, sem ir nas tretas Eu vou acabar tendo que ir nos lugares que tem treta Mas principalmente eu vou focar em tretar, tá ligado? Se você jogar o Tarkov nesse jeito aqui Dificilmente você vai ser uma pessoa falida no Tarkov Porque você não vai morrer muito Mas também você não vai ter muito loot assim Você vai ser um... Ah, o milionário, né? Mas pelo menos você... Quer dizer Você não vai ter muita treta Você vai ter muito loot assim, na real Mas você não vai ter muita treta assim A Shoreline é bem de boa também, convenhamos O problema da Shore é que todo mundo na Shoreline é bom Menos os que são ruins Eles não são tão bons, mas... Mas, de certa forma, eles são, né? Ai, que susto, Cassino Eu preciso ir lá pro pier agora Preciso ir lá pro pier Chamei um amigo pra jogar comigo hoje Eu não sei se ele vai colar Mas... Eu vou ver depois quando ele... Eu já mandei mensagem quando ele me responder Eu vejo Hoje tem terror? Hoje não, Yasmin Tô muito afim, não Hoje eu queria ter terminado o turmoil Que eu consegui, né? Mas a gente descobriu que tem DLC Porém, a DLC eu vou esperar Porque eu não vou jogar agora, não, DLC Ela agou? Não, eu chamei uma love Eita, o que era aquilo? Uma árvore Bom, 40 mil Doados I-Loot O I-Loot Chegou o I-Loot Esse foi o I-Loot aí, mano Qual vai morrer? Sim Mano, eu não vi o cara Eu não vi o cara Não, o cara tava muito perto de mim O cara tava muito perto de mim Vocês chegaram a ver ele? Ele tava muito perto de mim Ele tava muito perto Ele tava na minha esquerda Bem perto, talvez Dentro de uma moita Pelo som que eu ouvi Que azar, mano Que azar, velho Nossa Não quero mais Não quero mais Mano do céu Que azar, hein? Que azar, velho Vou sniper agora, chat Vou jogar uma de sniper aqui Safe do safe Tranquilo Vou dar umas snipadas aqui de boa Gastei muita grana, mano Tô triste agora Tá ficando pobre? Tô, velho Tô nada Tô bem de boa Tô bem de boa Cara, que triste essa morte, hein? Cara, acho que eu vou gastar esses MMAC aqui Vou gastar eles, mano Vou gastar os MMAC, chat Beleza? É isso aí Olha ele lá Cadê o cara? Deu pra ver, Gab? Deu pra ver? Gab? Deu pra ver? Deixa eu ver Se deu pra ver o inimigo Eita, que tranquilo Uma árvore Aonde? Mano, não deu pra ver, não Ele tá aqui, ó Ele tá, tipo, pra esquerdinha mesmo Eu acho que ele tá, tipo, nessa pedra aqui, talvez Sei lá Nessa pedra aqui Talvez Chegou mais um Jeregotango Tá ali, ó No Tarkov eu até tenho item bom, mas eu ando plebeu Mualzart Obrigado pelo Prime Valeuzão, viu? Pelo apoio Obrigadão, mano Chat, rapidinho, mano Vou aproveitar o momento e vou no banheiro Nossa Esses jovens de hoje, tudo triste, triste Coitada do filho da Maria Clotilde Tão jovem, tão triste, tão louco desse jeito Tristeza aguda Coitada, né? A ter um surto de tristeza aguda Que impressionada Como é que pode? Tão louco Já tá entendendo Ardem Nossa O que aconteceu? Você viu? Nossa Olha, é uma pessoa Surpresa Eu acho que eu sei O que aconteceu? Eu acho que é um remédio novo que estão dando pra ir É? E agora? Não É R$7,90 esse remédio Nossa, R$7,90 É Os R$7,90 que você vira samba no canal Mr. Paul Mr. Paul, né? Por apenas R$7,90 Você vai ter acesso a emotes incríveis É É Sem contar Que tem sorteios exclusivos É E você também não vai mais ver propaganda É Fica feliz assim, não é mesmo? Ai, eu também Acho que eu vou lá Vamos lá Vem agora Agora Vamos, vamos Vem Voltei, chat Voltei Ó, tá precisando pegar um solzinho nos ombros Hehehe Quê? Tá maluco? Vou falar pra minha mãe Gostaram? Gostaram? Mereço um subzinho, não mereço? Obrigado pelo sub, viu? Meu ex-arte Valeu pelo apoio, viu? Obrigadão Vou pegar uma mini mochila Tranquila Ixi Ixi Onde vem esse loot? Vou lá fazer minha missão, mano Eu tenho um monte de missão nesse mapa Ó Gente, eu vou falar uma parada pra vocês É o seguinte, mano Eu não Vou nem aí pro futebol que tá rolando agora Se vocês ficarem me enchendo o saco Por causa de futebol Eu vou Deixar o chat só pra quem é sub, tá bom? Caraca, mano Ô, quer assistir o jogo? Vai lá, velho Fica enchendo o saco dos outros, mano Calma, Fal Eu tenho família? Ô, e eu tenho paciência curta, mano Tá maluco? Melhor do que as casas Bahia? Muito melhor, né, mano? Faz apostas aí É verdade Apostinha, chat O Fal vai morrer Ou o Fal vai viver? Vai ter dúo no Tarkas hoje? Tô esperando a Lovezera Ai, gostei do meu dente Gostei do meu dentinho Chegou mais um Jerego Tango Reikini Como é que você tá, Reikini? Tudo bem Ele já joga? Ele vai começar? Vai começar Vou ensinar ele tudo desde o começo, mano Vou ensinar ele desde o começo, mano Você vai matar todo mundo? Eu? Voltei pra morrer Pra Pra parar de ficar bravo Eu não tô bravo, cara O problema não é uma pessoa chegar e falar Pô, saiu um gol agora Sai outro ali O problema é a galera que começa a ficar assim Fal, vai lá ver o gol Fal O cara tá jogando lá Olha lá O outro lá é melhor que o outro lá Pô, para, né, mano? Como é, velho? Se eu pelo menos estivesse assistindo o jogo, né, mano Ou me interessando por isso Era outra história, né? Vou votar que vai morrer Porque se ganhar, ganho pra cassino Reikini Obrigadão pelo praia, viu? Que Deus te abençoe muito, viu? Valeu demais, mano 50k pra deixar as apostas interessantes Ô, louco O que é isso aqui, mano? Que isso? O cara botou 50 mil, velho Quem apostar no sim, hein, mano? Vai ganhar uma bolada Caramba, mano Já deu parabéns para o Diogo Diego É aniversário dele? Caramba, aniversário do Diego Eu nem sabia, mano Parabéns, Diego Felicidades, viu? Muitos anos de vida Saúde, praça, pra alegria Que você Chegou mais um Jerego, Tango Tubarão, te amo Tubarão, te amo 1, 2, 3 1, 2, 3 Parabéns, Diego Felicidades, viu? Muitos anos de vida Saúde, paz, alegria Né? Chat, manda pra ele aí O clipe, manda pra ele Será que ele vai ver o clipe, mano? Agora, quem Voltou E vai ganhar uma bolada? Ó, não lê meu comentário? Deixa eu ver Ah, Yasmin Que fofinha Tá bem Calma, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, já sei onde eu tô Preciso ir ali Eu preciso ir ali no pier E lá Não, ali Volta pro pier Putz, vai ser um percurso Terrível Eu vi gente entrando aqui, mano Eu vi gente entrando aqui Pode ser boss Pode ser player Pode ser uma pessoa aqui É o boss É o boss É o boss É o boss Lascou É o boss É o boss É o boss É o boss Lascou, lascou, lascou É o boss pra caramba É o boss, é o boss Mano, eu vou morrer Não, eu vou matar todos os boss Chat Na calma e na tranquilidade Mas vou Relaxa Tem tempo É short É short Na calma e na tranquilidade Mas eu mato Relaxa, relaxa É só ter paciência É só ter paciência Relaxa Não morrer pra nenhum player Camperano Eu preciso ir naquela região ali Pra pegar a visão da distância Porque eu tô de sniper Não adianta querer tretar com o boss De perto, né Né Pega a cover Aqui na negativa Beleza Tamo na calma Tamo na tranquilidade Sem pressa Beleza Esse é qual boss Esse mapa tem uns 30 Esse mapa Não, esse mapa tem os cultistas Tem o Saitama Acho que esse aí é o Saitama Ou é o inimigo do Saitama Sei lá, mano Dá ruim matar o boss Quando você mata um dos capangas Todos os bosses ficam agressivos pra caramba E é tipo assim Bateu na mira dele De perto É morte, tá ligado? Tipo Você pode até tentar matar um Mas é cinco Né Então tipo Tem que ter muita calma Muita paciência Pra conseguir matar todos Sem Sem sofrer com os grandes 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 Mortos Digamos assim Beleza Matei mais um Falta mais três Ai, correu bem na hora Da reload Esse aí tomou dois Tem player Esse aí foi player Com certeza foi algum player De mozinho Mano Mano Deixa eu isolar isso aqui antes Isso aqui é player Se eu matar os player Eu tô na vantagem Cara, vai ser difícil, hein? Que agonia Por que, mano? Cara Vai ser tenso Matar os boss Tem um cara atrás da árvore Como é que você viu, mano? Cara, é fogo falar Que tem um cara atrás da árvore Porque olha o tanto de árvore Que tem nesse jogo, brother É um cara atrás da árvore Era esse? Era esse? Era esse? Não, esse tava atrás da pedra Esse aí tava atrás da pedra Esse aí tava atrás da pedra Mano, eu tô cego Não deve ter não Não deve O cara tava lá Agora ele tá lá Ele tá indo lá pra cima Não, vamos ficar no boss agora Vou focar no boss Vou focar no boss agora Dá uma focada no boss Tenta matar o boss, mano Tenta árvore pra matar o boss daqui Isso aqui é fogo Olha o tanto de árvore Tá chegando lá Tá chegando lá Quero me matar do coração Quer me matar do coração Paulão, obrigado pelos beats, mano Maluco Eu matei o boss Eu matei o boss, mano Eu matei o boss Eu matei o sanitário Eu morri por um capanga Eu morri por um capanga, mano Eu morri por um capanga do boss Ai, cara Eu matei o sanitário Poxa, mano Cara, muito apelão Cara, muito apelão, velho O cara andando Me acertou um HS, velho Andando Me acertou um HS Fal vai morrer? Sim Mas o capanga é zika também É Todos os boss são Quando tem boss Todo mundo do time do boss É zika, tá ligado? É isso aí que você viu Se ele loucou em você, mano A chance de você tomar um HS É tipo 80% É muito difícil de não tomar, tá ligado? Ainda mais que ele ganha me Eu achei que era um escape normal Vacilei, mano Vacilei ali Mas foi legal Foi legal morrer Legal Cara, será que hoje é o dia do azar? Eu acho que tá na hora de mudar um pouco a missão, mano Fazer uma missão diferente, tá ligado? Né? Pronto Deixa eu ver as missões que eu tenho, mano Locate the van Dead Belongued Isso aqui é na Woods, ó Dá pra ir uma Woods, hein? Dá pra nós meter uma run na Woods aqui E meter bala com essa arma que a gente tem aqui Pra gastar ela logo Bora? Bora na Woods então, chat? O que vocês acham? Vai disque... Ah, é verdade Vou jogar uma disqueve na Factory aqui Pra fazer um dinheiro Bora Squevezinho na Factory, vai Isso que não viram os do Arma 3 Os bots de lá são os capeta Cedo A história é essa, mano É... Apostinha, apostinha, apostinha Iniciar palpite Fala é morrer? Sim ou não? Sim ou não, chat? Ah, coceiro no meu dente Coceiro no dente, mano Vocês já sentiram coceiro no dente, chat? Sim? Nossa, é horrível ter coceiro no dente, né, velho? É horrível ter coceiro no dente, mano Nossa, muito ruim É horrível ter coceiro no dente, né, velho? Gravidezíssimo, meu tio teve Será que eu vou ser pai de novo? Será que eu vou ser pai? Meu Deus Eu peguei um cartão... Mano, eu peguei um cartão da Labs Vale 300 mil isso aqui Eu peguei um cartão da Labs É paciente... É paciente... Podia ter uma menina, né? Aí não tem como escolher, né, mano? Vai vir o que Deus quiser aí Oh, votei errado Queria votar que vai sair vivo Sei, sei, sei Aham, sei Cadê o Taj lá? Pra te dar uma marretada O Taj, ele abate nos skeves? O Taj, ele abate nos skeves? Cacilda, que susto Ah, posso sair já Tô muito full loot Tô muito full loot Seu karma de skeves tá alto Tá... Menos de um, mais de zero Que grito foi aquele, mano? Eu não faço ideia, mano Tem um player full loot aí Vou tretar com ele, bora Player full loot aí, mano Ah, ele extraiu Ele extraiu o chat Achei que ele tava aqui em cima Pelo som, mas tava bugado Mano, o som do Tarkov Tá muito ruim, mano O som do Tarkovzinho Infelizmente Já foi melhor, viu? O som do Tarkovzinho Já foi melhor, mano Cara, o que que eu faço Com esse cartão da Lab Uso? Dá pra vender o cartão Ou não dá mais pra vender? A galera ficava vendendo O cartão da Lab, né Pra fazer... Né Tem uma missão De entregar dois Ah, então vou guardar, velho Vou guardar Tem uma missão Que é pra entregar dois, mano Vou guardar Vou guardar Vou guardar Vou guardar O Faw vai viver? Ah, nesse mapa aqui Eu nunca morro, né, chat? O Faw não morreu A aposta não terminou? Terminei agora Terminei agora Acabei de terminar Saudade quando o Faw ia a Labs De 5 barra 7 Sem medo de morrer 5 barra 7? O que que é isso? 5 barra 7 O que que é isso aí? 5 barra 7 5 barra 7? Lembra? Mas aquela época lá Era diferente o Tarkov, né, mano? Aquela época lá O Tarkov Você ia no mapa Você matava geral de boa Agora não Você vai lá no... Vai lá de pistola Pra você ver o que acontece O bot te dá um tiro Ele fala Ai, tá de pistola Só vou ruxar 5 bot nele Os bots eram tudo ruins, mano Naquela época Puxava em cima de você Efeito louco Um de cada vez Devagarzinho Agora não, mano Eles não ruxam Eles ficam te camperando Os bots Eles não ruxam pra cima de você Dificilmente É difícil, mano? Agora eles correm E pegam a cover, velho Eles correm Pegam a cover E ficam marcando ainda Pra... Pra... Pra completar A gameplay do bagulho Tá Beleza, então Tchau, a gente tava pensando aqui Em fazer uma missão Diferente Qual a minha missão? Deixa eu ver Find the informant's briefcase Não Find the lost group Não Find the cans of beef small Não 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 Locate the... Essa aqui é na wood, né? Que eu falei que ia fazer Fazer essa missãozinha aqui Correndo Na wood, bora Missão suicida Não Eu vou jogar a ruxante agora Jogar a ruxante Como é que tá a imagem Pra vocês, cara Do jogo Como é que tá a imagem do jogo Pra vocês A postinha? Tá muito tranquila? Tipo, tá pixelando muito? Tá pixelando muito? Isso que eu queria saber Não? Nem quando eu uso penkiller Essas coisas Não tá pixelando? Nunca mais aposto Perdi 3.750 Tá vendo? E as minhas apostou na opção errada Perdeu, né? Tem que apostar na opção certa Que aí você ganha Espero os matos tá de boa Foi uma config Que o Halisco me passou Foi uma config Que o Halisco me passou Foi um post-effects? Não Não No jogo mesmo Você coloca o anti-aliasing No máximo E diminui um pouco a Ai, diminui um pouco o treco lá Que eu esqueci o nome Diminui um pouco o treco lá Noituno da nebulosa Que isso, Hiromi? Eu acho que meu HD Foi de arrastar pra cima Sério? Deu ruim, Fabiano? Carpness Vou ver aqui depois Não dá pra ver agora Mas eu vejo Cara, eu tô pegando muito Server Gringos, hein? Server BR tá vazio, mano Tá indo muito pro Gringos Deixa eu ver um áudio aqui Sério Paz Fazenda Adriana Clímpa Tchau V台灣 Deixa eu só mandar um negócio aqui Tá, mas deixa eu picar pau ciente De que a gente vai fazer isso Pelo menos eu, né Eu vou fazer isso aí com ou sem a autorização Se precisar a gente chama caminhão Tá bom? Aí eu pago o caminhão lá pra nós E nós limpo o terreno lá pra não ficar Fala lá Fal? Não falei nada demais, chat É que eu vou limpar o terreno lá, vou tirar a vegetação Tá crescendo muito o mato E aí ou eu tenho a opção De colocar lá na frente ou pagar o caminhão Aí o que acontece? Eu já tô há quatro meses Pra fazer esse negócio E aí o cara falou Mano, ou é o caminhão ou você joga ali naquele terreno ali da frente Só que pra jogar naquele terreno precisa de autorização do proprietário E o proprietário tinha falado pra gente que podia Não sei onde eu tô Só que agora o proprietário falou que teoricamente não pode, né Aí Assim O que tá Mano, eu sei que ali explode, né Tem que ser pra cá É isso que aconteceu, tá ligado? Tipo, quando Há dois meses atrás ele falou Pode colocar lá, vou usar Ele falou que ia usar o material Né O A vegetação e tal Ele ia usar Então eu ia tirar a vegetação do meu terreno E colocar lá no terreno dele Né Aí A gente mandou mensagem hoje O cara falou Ó, semana que vem tô livre Aí eu falei, tá bom Por quê? Porque o meu terreno tá muito irregular, né Aí eu quero deixar o meu terreno irregular Né Fazer até a planagem e tal Pra eu poder Já começar a planejar Minha obra lá, né Aí é isso que tá acontecendo Pô, minha missão é bem Longe Posso subir aqui na esquerda Esperar os players virem Que sempre vem, né E aí, Akatsuko Boa tarde Ô Akatsuko Que história é essa que você roubou o Adstorm ontem Não deixou ele jogar o Kart Drift com a gente, hein Tem player pra cá Eu acho Cara, eu não sei onde eu tô não, na real Eu não lembro onde eu tô, mano Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu não lembro onde eu tô Onde é que eu tô? Ali é a antena Ah, é aqui em cima O lugar da treta insana Agora é a parte tensa, mano Porque os players que nascem ali Vai vir pra cá Eu nem vou lutear Porque, pô, nem precisa, tá ligado? Ou os players que nascem lá Vem pra cá, né De duas a uma Deu o aviso Foi uma missão mesmo? Missão lá na praia Naquela van azul Que tem a mancha de sangue na praia Lá do outro lado Tô longe que dói Tô longe Isso aí é o sniper ou é um player? O que vocês acham, chat, que pode ser isso aí? Chuta o player Como é que tá a imagem? Como é que tá a imagem, chat No meio de um monte de motagal Como é que tá a imagem No meio desse monte de motagal Tá ok? E agora? E agora? Continua ok? Desce o head bobbing? Cara, por que que tá com o head bobbing? Nossa, minha vida agora é outra Eu tinha esquecido do head bobbing, mano Nossa, velho Head bobbing é horrível Agora que eu perdi Nossa, outra vida aqui do Tarkov Mano, pior que assim Teve uma granada Não foi tão longe Foi? Será que foi longe? Ai Errou Trata de SKS, certo? Na minha direita Nossa, tinha um no meu pé Ah, hoje não é dia de Tarkov não Não é dia não Nem clicou Eu dei dois Acertei dois tiros no cara, mano Mas Eu matei um Ah, matei um skeb, né Matei um skeb Acertei um tiro no cara Mas tomei outro Amorzinho, cara Desgrama de Ai O Faw vai morrer? Sim Morri Morri Já dá pra cancelar o Faw Meu luxo tá indo embora, mano Deixa eu ver essa SKS Essa SVD aqui, mano Situação Essa SVD Tem muito aqui Parece que não tem muito o que se fazer aqui não, né Dá pra eu colocar Uma Razor aqui, talvez Pra ficar melhorzinha O Toin Não Zoin Como é que é? Vou gastar todas as minhas armas, será? Cara, ou é Razor ou é Voodoo Não, Razor Ah, vou de Razor na arma Cacilda Olha a arma que eu tô indo, hein É pra machucar os inimigos Cara, se eu não sair vivo agora Aí eu posso desistir do Tarakove mesmo, mano Não Melhor pegar mais dois aqui Que Eagle Esse aí é menos 500k Se for de arrasta pra cima Essas miras que eu uso é muito cara, né, mano Fazer o que, né? A vida Tem coisas caras, tem coisas mais baratas Não, não, não Voltei por 15 minutos e o Faust tá morto Acredita Acredita Mas agora eu tô de Miralonga, mano Eu só morri ali porque eu não tava de Miralonga Se eu tivesse de Miralonga Eu não teria morrido Agora vai, chat Confia Pode confiar que agora o pai sai vivo Não vou Vou apostar, já perdi duas vezes Não vou mais, não Tem que apostar na opção certa, Yasmin Tem que apostar na opção certa The Last Clockwinder Hey! The Last Clockwinder Acabei de dobrar meu patrimônio Apostei em mil Investe em cem Nossa, Nick E todo mundo que tá na live Apostar cenzinho A gente já Já dá um avanço aí, mano Vai morrer menos de cinco minutos Você vira essa boca pra lá, viu, Vinícius? Vira essa boca pra lá Você tá maluco? Não morre, please Qual é a missão? Eu preciso pegar a mancha vermelha No coisa do bagulho lá do treco Do Brig Johnson Do Brig Knight Bom, você viu a série The Last of Us? Não vi, mano Pô, eu não vi Eu vou ser bem honesto Só vou ver Eu acho que quando lançar tudo Mas eu tô viciado em Peaky Blinders agora Quando Peaky Blinders acabar Aí eu vejo Outras séries Mas vou ser honesto Eu tô na terceira temporada De Peaky Blinders E tá ficando meio chata Já tá ficando meio chata Chata é você Você que é chato Ela dá uma esfriada Depois melhora É Não morre Vou morrer Vou te banir, Mike O mundo de chato tá maluco A última é pior Eu enjoei de Peaky Blinders Na última temporada Faltando 12 episódios pra terminar Mas a última é tipo A última mesmo Acabou pra sempre Ou tem mais, será? Uma parada que eu sinto falta É É que o Thomas Shelby Ele planeja uns bagulhos Ele planeja uns negócios Assim Só que Tipo Não mostra depois Como que ele fez aquele plano Como é que ele descobriu Que aquilo ia acontecer Tipo Ele só Tipo É como se ele fosse Mega inteligente E ele só deduziu Que tudo de aquilo ia acontecer E ele sabia É É Calculista e frio São igual ele na vida Sério Não é não Você não falou que Jovem ainda Não tem como ser jovem E ser frio e calculista Ou tem Opa Onde é que eu tô? Já sei Ah Que bom Nossa Nasci num lugar bom até Mas eu vou morrer em 5 segundos Mano Se bobear 5 4 3 2 1 Morri Chegou mais um zerebo Rioza Rioza Obrigado Viu Valeu demais Mano Valeu demais Pelo apoio aí Já Tanto tempo 39 meses Caracoles É tempo demais Tempo demais Irmão Itens incríveis Uau Tive uma ligeira impressão De ter visto alguém Mano 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 Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Open Drive Tem um CMS? Olha Pra onde tinha um CMS, mano? Essa neblina é difícil de ver qualquer coisa, né? Grave, Mr.Fa na verdade é a verdadeira DM da página da Shokey Por que o chat agora tem correspondentes da Shokey? Caraca, tiroteio é esse? O cara tá nervoso ali, mano Você é player? Pô, mano, você vai ficar atirando mesmo na minha região? Tá maluco? Pau, morre? Gabi, vira essa boca pra lá, Gabi Maluca? Ó, o Shokey parece que parou de atirar Cara, quando você tá na seba, não fica esse... Ah, né? Mano, cadê o cara? Por que ele não aparece na mira? Pô, deu uma balinha ainda, mano No peito, não morreu não, nem a pau Hoje não é dia, hoje não Hoje oficialmente não é dia, mano É só morte, cara, não é possível Que hoje é só morte O pau vai morrer? Sim, o pau vai morrer Hoje não é dia, gente do céu, quem foi que falou? Quem foi que falou? Alguém ontem me zicou muito Alguém ontem, na live de ontem Alguém me zicou de formas Absurdas, assim Tipo, pô, além da realidade Alguém ontem me zicou de formas absurdas Eu vou de pistola, eu vou de pistola Mano, eu vou testar essa pistola Vou testar, essa pistola precisa de bala? Quer dizer, precisa de carregador Ela tem carregador? Como é que é que funciona essa pistola? Ela precisa de bala, eu sei, né? Eu quero saber se ela precisa de... Essa... De carregador Toma por vez Não, eu vou de pistola Eu não quero nem saber Eu vou de... Eu vou usar minhas pistolas Pronto É isso Bora 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 Sabe o que tá precisando? Tá precisando de uma chacoalhada Chacoalhada, vai Nada de tristeza aguda Ah, por que eu tô fazendo esses exercícios? Por causa dessa família incrível Eles não gostam que eu fique fora de forma Por isso, eles me ajudam a bater a meta todos os dias Então, se você também quer me ajudar Não esquece Apoie o canal Se torne sub Além de você me deixar fitness Calma aí Eu tô cansado Você também vai estar recebendo E-boots incríveis Não vai mais ver a D Vai participar De sorteios exclusivos E vai poder todos os dias Ver esse shape incrível Então vai Escorrega o Prime aí Eu sei que você tá segurando ele Valeu demais Deixa eu continuar, né? Manter a barriguinha em forma Deixa eu voltar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto